Vamos lá, Mega! Já sabe, Mega, já sabe aí! Obrigado. Vamos entrar embaixo dele Ele está com energia Vamos recuperar Vamos recuperar a guarda Fica na tela Pega o joelho dele Tomou o direito mais no joelho Já tomou mais no joelho dele Balança ele, balança ele Tomou o joelho da bunda dele Vai, 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 balança Deixa ele te ajeitar não, merda Isso, balança, balança Balança, joelho da bunda Pega a calça dele com a mão direita, merda E começa a balançar Voltou oito, merda Tem que se ajeitar Aí, vai, vai, volta, volta Isso, vamos recuperar, merda Isso, pega na manga dele Isso, boa, merda Pega na bola Quando eu tiver na bola Quando eu tiver na boa, vai naquela Tem que recuperar a perna primeiro Depois eu soltar na perna Foi, boa, merda Tá certinho, merda Vai, 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 vai levar Vai que eu levar Já tá naquela de levar Já tá naquela de levar Balança, balança agora, balança, balança Se ajeita, se ajeita Se ajeita Vai com a mão direita do joelho dele Balança, balança Mão direita do joelho ali Afasta ele de você, merda Vai balançando Tá com a lapela lá Vai balançando Vai balançando Não perde a calça dele, merda Vai na sua Pega a manga Pega na calça agora Vai na calça Vai na calça Ele tá vindo Ele tem que Tem que balançar Não, 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 não Deixa ele juntar E você vai na perna Tem que balançar, merda 100 minutos, né? Então vamos recuperar Vamos recuperar Vamos recuperar Boa, merda Boa, merda Boa Você que vai recuperar Vai recuperar Vai recuperar Vai, agora balança, balança Balança, deixa ele sair do canal Inscreva o braço Boa, merda Metade da luz E cortou o joelho dele pra dentro, merda O outro joelho dele Vai, vai, briga, 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 briga Vai, vai, briga, 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 br Aplausos Bota o ombro pro chão, velho Vira pra cá, vira pra cá, vira pra cá, de frente pra cá Tem de ser Tem de ser Calma, velho, montei aí, montei aí Aplausos 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 Aplausos